A roda de samsara é isso, é a roda de crença. E a própria roda de samsara é parte das crenças. Isso daí é o que eu quero dizer quando eu falo da problemática da crença advaita. Do entendimento intelectual e ficar nisso. Se narcotizando com esse entendimento intelectual. Quando a realidade que o indivíduo vive é completamente diferente disso que ele está afirmando. Como crença. Como se aquilo fosse a realidade do indivíduo. E não é. A realidade do indivíduo é completamente diferente. Completamente diferente. Um indivíduo que realmente tenha se libertado dessa estrutura. Ele não vai estar entrando em confronto com nada. Ele não vai estar criticando nada. Ao contrário. Ele vai ficar vendo a criancice, a infantilidade de tudo. É isso. E é muito difícil. Não adianta. Quanto mais sofisticada a crença. Mais difícil de você conversar com o crente. Porque o crente vai defender toda a crença dele. Cada um vai acreditar. Como a criança acredita no Papai Noel. E vai dizer para a criança que o Papai Noel não existe. Vai ter que demorar um tempo para perceber por si só que o Papai Noel não existe. E que toda essa papagaiada livresca não soluciona a falta de paz que o indivíduo vive. E eu me admiro bastante, né? Como é que pode um indivíduo sério não perceber a seriedade, a gravidade dessa qualidade do viver em cima de crença. Porque, meu, o tempo está passando e a bem-aventurança, a beatitude, a beleza, a pureza, o amor, a felicidade, a liberdade, a criatividade genuína. Nada disso está presente. E ficar perdendo tempo com crença. Ao invés de jogar as crenças fora para ver se descobre algo real mesmo, por si. Porque o que tem aí, cara, é falso. É só abrir bem o olho. Bem o olho. E você vai ver que tudo que está aí, inclusive, é passado por crentes que viveram ali ao lado de algum indivíduo. E aí, aquilo que eles olharam nele, acreditaram que o outro tinha. Porque não tem como você comprovar a realidade interna de ninguém. Não tem, cara. Por melhor que sejam ali os atos, você não sabe a realidade do indivíduo. E aí, é óbvio. O indivíduo precisa acreditar em alguma coisa. E a crença faz sempre aumentar um ponto. Vai sempre gerar mais qualidades ainda, que fazem parte do desejo da qualidade que ele quer ter em si, que ele sabe que não tem. Então, é muito difícil. Não tem como você mostrar isso. Você vai conversar como isso com um crente? Seja lá de que linha de crença que ele for. Não tem como, cara. Por isso que eu afirmo que a desilusão é uma das maiores bênçãos que o indivíduo pode ter no decorrer da sua vida. Quando ele começa a se desiludir das crenças, ele se aproxima daquele estado de vazio, onde talvez o real possa se manifestar para ele. Se o que está aí funcionasse, o mundo não estaria na qualidade que está. Nessa péssima qualidade que está, se destruindo aos poucos aí, né? Não há apego mais difícil de ser estirpado do que o apego às próprias crenças. Essa estrutura psicológica é fundamentada no medo. Por ser fundamentada no medo, ela precisa de uma crença. Então, enquanto ela está aí, ela só abandona uma crença se ela já tiver outra crença para ela se agarrar. Mas isso tudo é muito difícil de ser aceito por essa estrutura, essa estrutura livresca. Muito difícil. Música 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 Música